Se esta voz que em mim despertou Alcançasse o teu jardim Se esta voz que em mim despertou Alcançasse o teu jardim Fazia de longe e perto Este poema o meu fim Fazia de longe e perto Deste poema o meu fim Se o abraço deste fado Alcançasse na distância Eu viajava ao passado E voltava à minha infância Eu viajava ao passado E voltava à minha infância Ai, se o vento, por favor Entregasse um beijo meu Ai, se o vento, por favor Entregasse um beijo meu E teus cabelos sem cor Afagasse como eu E teus cabelos sem cor Afagasse como eu Eu seria um pássaro Eu seria um pássaro Voaria mais além Ai, se o vento, por favor Iria fazer meu ninho Ao teu colo, minha mãe Iria fazer meu ninho Ao teu colo, minha mãe Eu seria um pássaro Eu seria um pássaro Eu seria um pássaro Aplausos 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 Aplausos